Música Olá, está no ar mais uma edição do programa 15 na TV e hoje para falar sobre a vitória do 15 de Piracicaba na primeira partida da semifinal da Copa Paulista por 2 a 1 Léo Carvalho foi o nome do jogo ao fazer assistência para a dona e abrir o placar e depois marcar de falta o segundo do Alvinegro Teco diminuiu para o adversário aos 17 minutos do segundo tempo na sequência da partida, por conta do tempo, o jogo seguiu emocionante a cada bola levantada na área mas o 15 manteve o placar e saiu de campo com a vantagem para o jogo de volta e no último programa eu falei que a vitória veio debaixo de chuva nessa semana foi debaixo de muita chuva E aqui conosco, além do Evandro e do Eduardo, o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 1, o zagueiro Doni Meninos, sejam bem-vindos ao nosso programa Doni, obrigada por sua presença E aí esse foi um resultado, um resultado positivo para o Alvinegro em busca do bicampeonato na Copa Paulista? Obrigado eu pelo convite, sim, como já vinha falando a semana, tivemos uma semana muito boa trabalhando lá Não contávamos com essa chuva, que veio uma pancada lá que acabou estragando um pouco o espetáculo e até a participação dos torcedores, mas fomos felizes, conseguimos tirar a vantagem que eles tinham da decisão em casa E fizemos a vitória e agora é trabalhar a semana toda novamente para ir buscar concretizar a classificação lá para a final Olá a todos, mais uma vez obrigado pela oportunidade, está aqui falando 15 de Piracicaba Realmente uma vitória muito importante, para quem de repente acha que foi um resultado magro Diante da dificuldade dessa nova etapa da competição contra um forte concorrente Toda vantagem é válida e importante Então agora o 15 tem essa possibilidade de avançar para a final com um empate lá em Limeira Então foi muito importante essa vitória, sim, e ainda mais diante de tudo o que aconteceu Desse fato atípico dessa chuva, muito forte, a gente já achava que o Condição Caetano tinha sido forte Perto dessa aí, foi tranquilo, realmente fazia tempo que não chovia tanto em Piracicaba E foi bem na hora do nosso jogo, o que pode ser dividido em duas etapas O jogo antes e depois da chuva, então diante de tudo isso eu acredito que foi um resultado muito importante, sim É isso aí Dani, feliz também por estar aqui O programa 15 na TV segue pé quente, rumo ao bicampeonato E muito feliz também pela vitória do 15 de Piracicaba Acho que essa chuva deu um tom daquelas batalhas mesmo, daqueles jogos épicos realmente Era chutão para lá, chutão para cá, do jeito que dava Porque realmente o gramado ficou bastante castigado, principalmente depois da paralisação do jogo Até o final do primeiro tempo, realmente ali foi na sorte E graças a Deus não sofremos nenhum gol ali, ainda conseguimos fazer o segundo no início do segundo tempo Mas realmente ganhou tons de batalha mesmo essa partida aí O que deixa a expectativa ainda maior para esse confronto lá no Limeirão E Dani, você como zagueiro, a gente sabe que com chuva é difícil jogar com toque de bola Geralmente as bolas são alçadas na área, bola parada E aí? A dificuldade aumenta para a zaga jogando com muita chuva? Como foi esse jogo? Só completando, Dani, você já jogou com tanta chuva assim? Não me lembro, com esse nível de chuva não me lembro de ter jogado assim não Mas já peguei algumas tempestades aí Mas como você disse, complica ainda mais a situação ali atrás Porque é como a gente diz, né? O zagueiro é praticamente... não pode falhar, né? Tem que estar 100% no jogo ali Não adianta você fazer 89 minutos bem e em um minuto não sair as coisas com planejado Que vai tudo por água abaixo Então acho que... Literalmente nesse caso, né? Acho que foi... A tensão tinha que ser muito maior do que eu entendo, né? E a preocupação com as bolas aéreas, claro, foi aumentar Porque se tornou um jogo, como tu falou, um jogo típico Que onde qualquer falta ou qualquer bola era para dentro da área Então foi muito jogo aéreo Mas graças a Deus a gente estava preparado, né? Treinamos bem Todas essas situações das bolas aéreas Ou bola no chão também Que tinha que... praticamente um polo aquático ali, né? Tinha que levantar a bola para conseguir tirar lá de trás Mas fomos felizes e conseguimos sair com o resultado Ô Doni, e estava dando para enxergar legal, cara? Porque a bola vinha, que nem você disse, de qualquer lugar, né? Às vezes lá da área do goleiro O goleiro jogava lá na área para tentar algum rebote ali Alguma sobra de bola E estava dando para enxergar legal a bola? A gente até brincou ali, que assim que voltou o jogo no primeiro tempo Foi praticamente quase zero a visão, né? A bola quando vinha de cima Você via no rumo da bola E ia porque estava realmente muito difícil Você olhava para cima, a chuva que caía não enxergava nada E por vocês, jogadores Vocês acreditam que tinha a possibilidade de voltar ao jogo mesmo? Porque muito foi questionado, né? Será que tem condição de voltar ao jogo? Não tem? Para vocês, como foram as condições de jogo com essa chuva? É, como a gente veio falando, prejudicou muito, né? Até para a gente dentro de campo ou para a torcida fora Mas desde o momento que paralisou Descemos para o vestiário até voltar Ficamos completamente concentrados, né? Porque sabíamos que tinha a possibilidade de voltar Mas acabou atrapalhando bastante Tanto o nosso time quanto o time deles Mas acho que a gente vinha num momento muito melhor do jogo E acabamos tendo essa infelicidade, né? Dessa chuva cair e acabar estragando um pouco o jogo Mas, como eu disse, a gente tinha que estar preparado Para qualquer circunstância E ficamos concentrados no caso que aconteceu Que foi voltar ao jogo E foi logo após o seu gol, né, Dono? Você acredita que ali o 15 poderia Ainda mais embalado pela torcida, né? Que a torcida cresce ainda mais depois do gol, né? Foi num momento ali crucial Que acabou prejudicando o 15 nesse quesito Porque estava animado com o seu gol? Sim, como eu disse A gente estava num momento muito melhor do jogo, né? E já acaba de sair um gol A torcida já inflama ainda mais Como é a torcida do 15 E a gente dentro de campo Com a maior motivação Já ia continuar dando a sequência desse jogo Aí com a parada Querendo ou não dar uma esfriada, né? E tanto é que voltou E os 15 minutos restantes do primeiro tempo Foi um jogo horrível De se jogar e de se ver também Como o Du falou Foi meio que aquele jogo de sorte Porque ou você chuta Você não sabe se a bola vai Ou se ela vai parar Como que ela vem Se ela vai deslizar Ou se o jogador dá um carrinho A bola sobra pra alguém Mas felizmente conseguimos terminar Com o resultado a favor E como a gente tinha dito Foi muita concentração ali Porque realmente estava complicado O jogo ficou bom pro Formigone, né? Deu pouco carrinho no jogo do Formigone, né, Dono? É, inclusive foi a primeira coisa Que o árbitro já veio conversar com a gente Ah, cuidado com os carrinhos Porque Tá muito fácil, né? Pra dar um carrinho longe Como você disse, o Formigone gosta bastante Ele já foi alertado lá também Acho que o árbitro já conhecia ele Mas mesmo assim Ele, como sempre, né? Sempre dando os carrinhos E sempre certeiro os carrinhos dele E nos ajudou bastante Ô, Dani, só destacar também A presença da nossa torcida, né? A gente que acompanhou ali Durante toda a semana Nesse jogo teve A promoção do futebol sustentável, né? Que o torcedor poderia trocar No mínimo ali Duas garrafas PET por um ingresso E foi destinada Uma carga de 3 mil ingressos, né? E a torcida do 15 de Piracicaba Esgotou esse setor Adquiriu todos os ingressos Então, mais uma vez Parabenizar a torcida do 15 A gente vinha durante toda a semana Convocando o torcedor E ele compareceu Uma pena que após a chuva Muita gente precisou ir embora E a gente entende, né? Porque realmente É uma condição totalmente atípica, né? E no momento da parada Não se sabia, né? Se o jogo iria continuar ou não Então a gente entende ali Que muita gente precisou ir embora Numa situação publicada Muitos com família também, né? Criança E acaba tornando as coisas Um pouco mais difíceis aí Mas parabenizar o torcedor do 15 Que sempre faz a sua parte E eu tenho certeza Que também fará lá em Limeira É, foram 8 mil Quase 8 mil, né? Isso aí, inclusive eu ia falar Se você tem o público Tem, hein? Isso, 7.786 torcedores E eu inclusive Conversar com o Doni sobre isso Porque ele deu uma entrevista Recentemente falando, né? Antes do jogo Estacando a importância Da torcida do 15 E de fato ela compareceu mesmo Porque quase 8 mil pessoas Debaixo daquela chuva Porque o tempo já estava ruim, né? Durante o dia Já estava fechado antes do jogo Foi uma preocupação grande Nossa A gente até lamentou bastante, né? Que é, poxa vida Um jogo desse daí Talvez chegasse a 10 mil pessoas Mas realmente o tempo Já estava fechado bem antes, né? Talvez tenha afastado Uma parte do público aí E parabenizar ainda mais O pessoal que ficou, né? Porque realmente Ficar embaixo Porque foram 30 minutos de parada Não foram 10, 5 minutos só Foram 30 minutos de parada E as condições E a chuva não parou Ela só diminuía, né? A chuva não parou O gramado naquelas condições Assim, acho que qualquer Qualquer um Falaria que realmente A partida ia ser realizada Ia ser interrompida E realizada no outro dia Mas a drenagem do campo Desculpa No segundo tempo Era exatamente isso que eu ia falar Melhorou bastante, né? Funcionou Exatamente isso que eu ia comentar, né? Porque Se você pega ali Do término do primeiro tempo Até o início Da segunda etapa E mesmo com a chuva continuando Durante todo o segundo tempo A drenagem do Barão Suportou bem E, Doni, a gente conversou Da missão ingrata Da zaga, né? E a gente tem o caso Do goleiro também, né? Que a bola corre muito mais rápido Você falou da dificuldade De enxergar os lances, né? Da bola E o Matheus Pazinato Também se destacou bastante Nesse jogo Com certeza Fez grandes defesas Mais uma vez Inclusive Foi após uma boa defesa dele Que o jogo foi interrompido, né? Um chute do camisa número 11 Wesley Wesley Ele chutou O Matheus fez uma linda defesa E aí o jogo foi interrompido, né? Além dessa Teve várias outras defesas E você falou de ingrato, né? Para a defesa Foi justamente no pé do Doni, né, Doni? Que desviou a bola No gol da Inter de Limeira A bola estava lisa A gramada do Liso Pegou na ponta da sua chuteira E foi na trava ali, né? É, aconteceu Infelizmente, né? A situação é adversa Como você disse Estava chovendo muito Ainda passou a bola Acho que entra Se não me engano Entre o Formigoni Entre o Pedrinho Eu tentei interceptar Mas, infelizmente Essa tentativa acabou prejudicando o Matheus Que já estava Acho que Já iria fazer a defesa Aí acabou Indo para o outro lado A bola E infelicidade maior É que ela deu na trave E entrou, né? Em vez de Chorando aí, né? Deu bater na trave E voltar, né? Ou correr na linha E voltar na mão dele Mas, infelizmente, aconteceu Mas, como eu disse Conseguimos sair com o resultado E a coisa do jogo Ainda mais com a chuva daquela E são coisas que acontecem Agora é Buscar acertar ainda mais O próximo jogo Se tiver o menos De erro possível Para conseguir sair com a classificação É, só contextualizando O torcedor também, né? Com relação à equipe Que iniciou a partida O Samuel e o Bruno Formigoni Cumpriram suspensão automática Mas o Pedrinho Foi quem iniciou a partida Na lateral esquerda E a alteração Com relação à vitória Com o São Caetano Foi apenas a volta do Bruno Formigoni No lugar do Fraga O Dono, para a defesa Muda alguma coisa A equipe de jogar Com dois volantes de origem Um volante mais marcador Como o Formigoni Muda algum aspecto Para vocês ali na defesa? Ah, muda um pouco Acho que a forma da marcação, né? Ou, assim Prejudica um pouco A marcação Mas de extrema qualidade O Formigoni O Fraga O próprio André Cunha Que é incontestável Falar, né? Mas ali Qualquer um atuando Passa uma segurança Muito grande Para a zaga E nos ajuda muito Então acho que Independente de alterações Até mesmo O Pedrinho e o Samuel Que são características Um pouco diferentes Mas excelentes jogadores Então acho que ele A gente tem, né? Que é o bom Disso A gente tem um elenco Tem um grupo Não são 11 titulares São todo um elenco Então acho que isso Que faz a gente Ganhar um campeonato A gente ir em busca De ganhar um campeonato Porque como a gente Até diz Um time ganha um jogo Mas um elenco Ganha um campeonato O Doni E apesar da partida Atípica O que deu Para estudar Desse time da Inter de Limeira O que deu Para entender Do sistema de jogo Da Inter de Limeira A gente viu Que eles são um time Bem rápido, né? Tocam bastante a bola É um time Bem armado Taticamente Então acho que É o que a gente Tem que Dar uma corrigida Em alguns lances Que pecamos Na hora do jogo Mas foi o que deu O atacante deles Pelo lado direito Nosso Tem uma facilidade Muito grande Do Dibre E uma velocidade Então acho que foi ali Acho que o mais Complicado para a gente Foi o lado direito O lado esquerdo deles O lado direito nosso Que acabou dando Um pouco mais de trabalho Então acho que É corrigir isso aí Para a gente Não ser surpreendido lá Ô Doni A gente até conversava Antes do jogo lá Que são atletas Que você ainda Não tinha enfrentado, né? Você tinha estudado Alguns vídeos Mas é diferente, né? Porque você não Leva aquele tempo Para saber a característica Do atleta, né? De repente Para que lado ele Corta mais Então acaba mudando um pouco, né? Sim, como comentei Eu procurei assistir Algum vídeo, né? Deles Do jogo deles Como a forma que eles jogam E querendo ou não Cada jogo é uma história Não tem como você Comparar de um jogo Para o outro E como você disse Ali vai uns 10, 15 minutos Até você se habitualizar Com o jeito que eles jogam Como você disse O tipo do jogador Se ele protege a bola Ou se ele sai Como eu disse eu Particularmente Não conhecia muito O time deles Mas acho que o nosso time Suportou bem E rapidamente Entramos no ritmo do jogo E a gente até Como foi o dia Até o momento da chuva A gente estava com Uma melhor superioridade No jogo Mas acabou que aconteceu Tudo que a gente Vem comentando aí Mas infelizmente Conseguimos suportar bem E o 15 de Piracicaba Para avançar Precisa de um empate Uma vitória da Inter De Limeira Por um gol de diferença Leva a disputa Para os pênaltis E aí vocês acham Que eles vão vir Mais agressivos Já vão começar atacando Vocês já começaram A preparação Para o próximo jogo No sábado Sim Desde quando Classificamos Para a semifinal A gente já tinha isso Em mente Que precisávamos fazer O dever de casa Para obrigar eles Saírem para o jogo Porque eles são Um time Que fora de casa Costuma O que vem dizendo Os jogos deles Costuma jogar melhor Fora de casa Do que dentro Então a gente Conseguiu fazer isso E espero sim Que eles saiam Para o jogo agora E nós possamos Ficar bem postados E surpreendê-los No contra-ataque E o 15 não vai jogar Para o empate Com certeza Vai atrás do resultado Também né Sim com certeza A gente vai buscar É igual a gente sempre diz A gente nunca entra Para empatar Ou para perder Sempre entra buscando a vitória Então acho que dessa vez Não vai ser diferente Porque a gente não pode Se acomodar com isso Como você disse Um gol já leva A decisão para os penas Então a gente vai se entrar Sempre buscando o gol Sempre buscando a vitória Mais uma vez E a partir de quantos minutos Mais ou menos Existe alguma forma De conversar Dentro de campo Para daí sim pensar Em jogar com o regulamento Acho que sim Sempre é válido A gente jogar com o regulamento Embaixo dos braços Mas acho que um tempo certo Eu acho meio complicado Porque como eu disse Cada jogo é um jogo Lógico que se chegar 30, 35 minutos Segundo tempo Uns jogos 0x0 Claro que a gente vai Se resguardar mais Já tem o resultado Em mãos Não vai precisar mais Se expor Para alguma coisa Ainda dar o contra-ataque Para eles E acabar tomando o gol Então acho que sim 30, 35 minutos Acho mais ou menos Para começar a pensar Mas acho que isso A gente não vem A gente não vem Pensando sobre isso A gente pensa em ganhar O jogo lá também Para ficar mais tranquilo Caso acontecer De sair um gol Novamente no início do jogo A gente manter um jogo Mais tranquilo A nosso favor O Duy Pode beneficiar o 15 Na questão da velocidade Dos nossos atletas O Bruninho O Léo Carvalho O Tito Isso pode abrir espaço Para um contra-ataque Do Doni e Du Os dois Com certeza Até só Você falou da velocidade Mas eu queria que Também o Doni Comentasse um pouco Porque realmente A gente destacou muito Também o jogo Do Léo Carvalho Acho que ele fez Realmente uma partida Muito inspirada Sim O Pisa Vinha conversando Bastante com ele Que estava precisando Mais dele Ainda mais Para um jogo decisivo E ele Correspondeu imensamente Fez uma Muito boa partida E pelas circunstâncias Que ele Como tem uma estatura menor Não é muito forte Uma situação do jogo De chuva Bola parando Ele conseguiu Sobressair muito No jogo E fez uma excelente partida Tanto é que fez o gol E deu o passe Você deu metade Do seu bicho para ele? Não Isso aí a gente Deixa para lá E é difícil Controlar a ansiedade Porque a gente sabe É o primeiro jogo Da semifinal Agora o próximo Valendo vaga Para a final Novamente Como vocês idam Com essa questão? Nossa Eu imagino assim A gente como torcida Fica super ansioso E vocês dentro de campo Como vocês fazem Para lidar com essa situação? Durante a semana Tem aquela ansiedade Aquele frio na barriga Que até a gente brinca Que a partir do momento Que você perder isso Aquele frio na barriga Antes de um jogo Então quer dizer Que você já não tem Aquela emoção Aquele sentimento Para fazer a sua profissão Então acho que isso Vai sempre ter Independente de você jogar Uma partida Ou joga 30 40 partidas Acho que isso sempre vai ter E é uma coisa boa Que deixa você Querendo ou não Deixa você mais concentrado Não te acomoda tanto Isso Mas acho que Vai valer a pena Assim A ansiedade E depois que Que a bola rola lá Acho que isso aí Passa tudo E a gente se concentra Bem no jogo A gente já falou aqui Bastante de questão De elenco E um fato interessante Com o gol do Doni Todos os zagueiros Do 15 Que entraram em campo Nessa Copa Paulista Já marcaram O Lucas Cunha Que já não está mais inscrito Que precisou operar o ombro O próprio Pablo Rocha Que também já não está Marcou Rodrigo Hugo A gente até brincava Doni Estava faltando o seu Felizmente saiu aí É Ficou brincando Todo mundo que vestiu A camisa ali Pegou a camisa Que estava marcando Que estava ficando Uma competição Entre a zaga ali Muito boa Uma competição sadia E estava faltando o meu Marcão também Faltou o Marcão Também já tinha feito dele Mas graças a Deus Veio num momento bom Numa hora certa Como a gente brincou lá E fiquei muito feliz Em poder ajudar O nosso time Doni Falando em marcar É claro que a gente Não quer que isso aconteça Se Deus quiser Não vai acontecer Mas se por um acaso For para as cobranças De pênalti Você também é um Dos que se habilita Lá Você quer canhoto Para bater As penalidades Sim Estou disposto Para o professor Para optar A gente vai treinar A semana Como eu disse A gente se prepara Para tudo o que Poder acontecer E dos pênaltis Não é diferente É uma realidade Que possa vir Acontecer Então a gente vai treinar Forte durante a semana Tanto a parte Tanto a parte Claro que nunca Da parte Da nossa Fora Do clube Que sobre a Inter Seria um time Inferior Ao São Caetano Mas nós nunca Concordamos com isso Até porque eles Têm a melhor campanha Do campeonato E sempre respeitam muito Os nossos adversários E como a gente disse Respeitar ainda mais O adversário É correr mais que eles E ganhar o jogo Vamos falar agora Então da caravana Para quem quiser acompanhar Lá em Limeira O jogo Está sendo organizada Desde a semana passada Pela Daiane Arthur Então você que estiver Interessado em Invadir Limeira Junto com a torcida Do Quinzão Pode procurar A secretaria do clube Ou mandar o seu O seu contato Lá para a Daiane Arthur O preço é R$20 Para sócio Torcedor Nação 15 E R$30 Para quem não é sócio A gente já fechou Um ônibus Sem ingresso Com ingresso Sem o ingresso O ingresso não está incluso A gente já fechou Um ônibus E a gente vai estar Abrindo o segundo Ônibus então Para estar fazendo Essa excursão Levando o torcedor Nosso para a Limeira A gente está negociando Com a diretoria Da Inter de Limeira Para que os ingressos Da torcida do Quinze Sejam vendidos Aqui no estádio Barão da Serra Negra Então isso provavelmente Vai acontecer A gente tem um bom contato Com a diretoria Da Inter de Limeira Então provavelmente A partir de quarta-feira A gente vai estar vendendo Os ingressos Da torcida do Quinze Aqui no estádio Barão da Serra Negra Então quem quiser Já garanto o seu Quem vai de carro Também O horário do jogo É quinze para cinco Quinze para cinco O horário de saída Da excursão do Quinze É três horas da tarde Quinze horas Tá bom Então esse é o horário De saída Já é um sinal É Quinze horas Já é um sinal bom Então a gente espera Que todos possam Comparecer lá Porque é muito importante Para vocês jogadores Esse apoio Tanto É fora de casa Que a torcida do Quinze faz Dona Até em entrevista coletiva Você citou Que no seu tempo De Quinze Em todos os jogos Você lembrou bem Que a torcida estava presente Independente da distância De Piracicaba Sempre tinha torcedor do Quinze Em campo Sim Como eu costumo dizer São poucos os clubes Que tem uma torcida Tão fanática E presente Nos jogos Como o Quinze tem E foi Em Lins Tinha torcedores nossos Em Pianápolis Eles foram Então Todos os jogos Praticamente Que eu estive presente Aqui no clube Tinha a presença Da torcida Que é Como disse O Evandro Falou É um fator Muito importante É como a gente Costuma dizer É o 12º jogador Lá na arquibancada Que empurra ainda mais Nosso time Como já conversamos Em outras edições A importância da torcida Na conquista do ano passado Também Sim Como falou Foi uma invasão A Araraquara Lá também Fizemos Muito mais barulho Do que a própria torcida Da Ferroviária Tanto é Que foi Comemorado Um grande Título lá Com uma grande emoção Que foi lá E como disse Você vê os vídeos Até que O Duco e o Evandro Produziam Produtos Para a gente ver Lá no vestiário Tem Alguns tem As imagens Da torcida Chegando A festa Que foi E como disse Foi uma invasão mesmo Como a torcida do 15 Sempre faz Em todos os jogos E a torcida do 15 É conhecida por isso Você que também Já está aí Há muito tempo No clube Mojimirim Osasco Monte Azul A gente vai lembrar De diversas invasões Nesse tipo de situação Diversas É muito legal Acompanhar isso daí Realmente A torcida do 15 É diferenciada Nesse ponto De ir Fora de Piracicaba Em grande número Teve a de Osasco Acho que talvez Tenha sido A maior Acho que depois Agora da final Acho que talvez Tenha sido maior Que a de Osasco Ainda lá de Araraquara Mas teve A de Mogi Também Que não deixou O 15 de Piracicaba Cair da primeira Para a segunda divisão Naquela oportunidade Lá O retorno Do 15 Então realmente Eles fazem Muita diferença Tenho certeza Que vão fazer Agora em Limeira Também Sim Com certeza A gente sempre espera A motivação deles Da arquibancada Que a gente sempre Que sobe Dos túneis Do vestiário Olha E eles sempre Estão lá Presente E gritando Os 90 minutos Incentivando E a gente espera Contar mais uma vez Com essa torcida E mais uma vez Com essa invasão Que vai ser Um grande jogo E a gente Precisa bastante Também deles Para conseguir Essa classificação Para a final Só para a gente Finalizar o nosso Programa agora Também vamos falar Do outro jogo Que vale vaga Na final Que foi Equipe da Portuguesa Contra a Ferroviária Equipe da Ferroviária Venceu a partida E aí Queria até saber De vocês Lógico que cada jogo É um jogo Vocês estão focados No próximo jogo Mas qual a análise Que vocês fazem Do próximo confronto E desse possível Adversário No momento A Ferroviária Para a disputa Da final Da Copa Paulista Acho que a gente Como você diz A gente não Pensa muito agora Nisso E independente Se for a Portuguesa Ou a Ferroviária São dois adversários Que a gente enfrentou Acho que a gente Vai se preparar Da mesma forma Claro que como eu disse A gente está se preparando Agora e focado Na Inter Que a gente precisa Não adianta a gente Falar em Ferroviária Ou Portuguesa Se a gente não fizer Não fizer o nosso dever E classificar para a final Então acho que Independente disso São dois adversários Que a gente já conhece Também E o que vem A gente não pode escolher Se quer ser campeão Tem que passar por cima De todas as dificuldades Exatamente Eu e o Du A gente até conversava No programa Da rádio nossa Da rádio 15 Que apesar do resultado É difícil até cravar Que a Ferroviária Já esteja na final Porque Não dá para dizer Que é impossível A Portuguesa ir lá Vencer pelo menos Por 2 a 0 E de repente Levar para a decisão Por pênaltis A gente sabe Da qualidade Da equipe da Portuguesa Dos jogadores Que lá estão Alguns se destacando Na competição Como o próprio Guilherme Queiroz Entre outros Então eu acredito Que apesar de Ter dado um passo Muito grande Muito importante Não tem como negar isso Uma vitória Por 2 a 0 Na casa do adversário É um ótimo resultado É um passo Muito importante A Ferroviária Mas não dá para cravar Não que a Ferroviária Já está na final E do nosso lado Também com certeza É pensar na gente Na Inter de Limeira ainda Com todo o respeito Porque a gente observa Muitos comentários Nosso programa Pessoal de Limeira Comentando muito Que lá não se fala De outra coisa Então é atenção total Foco total Porque do outro lado Também tem uma equipe Querendo muito Essa vaga na final O Evandro falou muito bem Eu acho que Semifinal de campeonato Quatro equipes Tradicionalíssimas Então não tem favorito Apesar da vantagem Da Ferroviária Tenho certeza Que eles também Pensam desta forma Que não existe favoritismo E assim como nós Também conseguimos Uma vantagem Mas como o Doni Sempre disse aqui Durante todo o programa A gente vai lá Pensando sempre em vencer E como se fosse O último jogo O nosso jogo Para ganhar A gente não Pensa em empatar Tenho certeza Que a Ferroviária Vai pensar desta forma Porque do outro lado Tem uma equipe Bastante qualificada Como a portuguesa Então acho que Quem ganha É o campeonato Que a gente também Já comentou isso A cada ano Está se qualificando mais As equipes estão Se estruturando melhor Estão sendo administradas De forma melhor Então quem ganha com isso É o campeonato E é o torcedor Essa questão da vaga Na Série D Deu muito prestígio Para a Copa Paulista Exatamente O próprio 15 disputou A Série D Este ano brasileiro Por conta do título Do ano passado Então a Copa Paulista Virou uma seletiva Para o Campeonato Brasileiro Da Série D Ou uma Série E Digamos assim Lembrando que A gente sempre fala Em Série D Porque é o que geralmente Os clubes escolhem Porque se tem a opção De escolher entre Série D E Copa do Brasil A outra equipe O vice-campeão no caso Fica com a vaga restante Então depois De definido isso Começou no ano passado A Copa Paulista Com bastante visibilidade E você vê muitos times Querendo muito esse título O próprio São Caetano A gente enfrentou Nas quadras de final Manteve o time Campeão da Série A2 Justamente com essa obsessão Com esse desejo De disputar a Série D Do Brasileiro No ano que vem E isso aumenta ainda mais A ansiedade nossa Por isso Até lembra no passado Que depois do jogo Do Rio Claro Aí que cai a ficha Que você voltou Para uma competição nacional Pode ser A Copa do Brasil Ou Série D Mas naquele jogo Depois que a gente Venceu o Rio Claro Que caiu a ficha Que a gente tinha Conquistado uma vaga No Campeonato Nacional Então isso aumenta muito A ansiedade Para essas semifinais Por isso que essas semifinais Tem esse ambiente também Muito por conta Dessa vaga Numa competição nacional Quando você conquista Aí cai tua ficha E você fala Poxa conquista Já Apesar de ter o título Que é o título que é mais importante Ainda é claro Mas você já conquistou Uma grande Uma importante conquista Sem dúvida Como você falou Essa ansiedade É uma ansiedade Ainda mais Uma ansiedade Para complementar isso Que você tem A opção De levar o time Ao cenário nacional Ainda mais Igual o ano passado Que o 15 já fazia Um bom tempo Acho que 14 14 anos 16 anos Que não entrava Nesse cenário Nacional Então foi Uma enorme conquista E a gente vem trabalhando Para levar isso de novo Para a gente ter Aquele calendário Anual O ano todo Mais uma vez E conseguir dessa vez Ir mais longe Na Série D E caso tudo Dessa Série Deus quiser Também conseguir um acesso Caso a gente consiga O título da Copa Paulista Imagino que para você também Né Doni Que uma contusão Te atrapalhou na Série D Também deve ter Esse gostinho De querer voltar Para jogar essa competição Pelo 15 Demais né Se preparando Desde o começo do ano Sabendo que ia ter A Série D para jogar E na pré-temporada Né Dona Uma Inter Da pré-temporada Da Série D Eu tive uma Uma contusão Fiquei Acabei ficando fora De toda a Série D Então ainda mais Tem esse gostinho maior Ainda de tentar Levar o 15 Mais uma vez A esse cenário nacional E assim Poder jogar Dessa vez né Está em campo Então apesar Das vantagens Está tudo aberto ainda Para a vaga na final Que uma delas Seja do 15 Que o nosso programa Seja pé quente Que na próxima semana A gente esteja falando Da classificação da equipe Muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada Doni Um bom jogo Nos vemos então Se Deus quiser Comemorando aí A vaga para o final E obrigada você Que nos acompanhou Em mais uma edição Do programa 15 na TV Se você quiser ter mais informações Sobre os programas Que já foram ao ar É só acessar as redes sociais Do 15 de Piracicaba E da TV Unimap Tchau e até a próxima semana Música Se Deus quiser Esse nosso amor Que é bom E eu canto assim Você quer viver Oh O que é isso?